Seja muito bem-vindo, eu sou o Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A Casa Assombrada de Belém Saudações, Luciano e amigos. Meu nome é Marcos, eu tenho 35 anos e eu sempre fui uma pessoa cética. Eu nunca acreditei em fantasmas, maldições ou qualquer tipo de fenômeno sobrenatural. Eu cresci escutando histórias de assombrações, mas eu nunca dei muita importância a elas. Para mim, tudo sempre teve uma explicação lógica. Ventos fortes, encanamentos antigos ou mesmo a imaginação das pessoas. Foi com essa mentalidade que eu aluguei uma casa em um bairro antigo, colada ao centro de Belém, buscando um pouco de paz e isolamento. Era uma casa ampla e muito bem cuidada, perfeita para recomeçar minha vida depois de um período pessoal muito turbulento. O preço estava inacreditavelmente baixo, o que me despertou uma certa desconfiança. O corretor, evasivo, mencionou algo sobre a casa ter ficado desocupada por muito tempo, mas ele não quis entrar em detalhes. Eu estava tão concentrado em me mudar e seguir em frente, que eu ignorei qualquer suspeita. Eu não sabia que estava prestes a viver algo que me faria questionar tudo o que eu sempre acreditei. Assim que eu me instalei, uma sensação de desconforto começou a surgir. No início eu pensei que era apenas a adaptação a um lugar novo, mas havia algo. Algo estranho. Foi durante uma conversa casual com um dos vizinhos, enquanto eu descarregava as últimas caixas, que eu fiquei sabendo da história sombria daquela casa. O casal e os dois filhos morreram lá dentro, asfixiados pelo gás. Ele disse com um olhar de pena, como se ele soubesse o que me esperava. Eu tentei ignorar aquela informação, mas ela ficou rondando a minha mente. Como eu disse, eu não acreditava em fantasmas, claro, mas era impossível não sentir o peso daquela tragédia ao entrar na casa. Nos primeiros dias tudo parecia normal, exceto pelo silêncio opressor que dominava o lugar. Era um silêncio pesado, como se a própria casa estivesse à espera. Foi na primeira noite, logo após eu terminar de arrumar as últimas coisas, que eu percebi que algo estava errado. Eu estava deitado tentando dormir, quando eu ouvi um som leve e quase imperceptível vindo do corredor. Eram passos suaves, como se alguém estivesse caminhando descalço e sem pressa. O instinto me fez levantar e olhar, mas não havia ninguém. O corredor estava vazio. Eu pensei que era apenas a casa se acomodando, rangendo com a mudança de temperatura. Mas naquela noite eu não consegui dormir mais. Nos dias seguintes, as atividades paranormais sutis começaram a se manifestar de maneira cada vez mais constante. O cheiro de gás que de vez em quando invadia a casa, mesmo sem qualquer vazamento aparente. Objetos que eu deixava em um lugar e eu encontrava em outro. E aquela sensação constante de estar sendo observado. Era como se a casa estivesse viva. Era como se a presença da antiga família ainda parasse ali, me observando, rejeitando a minha presença naquele lugar. À medida que as noites passavam, o desconforto ia crescendo. As luzes piscavam, o frio parecia se intensificar em certos cômodos, e sempre havia aquela impressão de que eu não estava sozinho. O pior, porém, eram os sussurros. Eles eram fracos, quase incompreensíveis, mas sempre estavam presentes, principalmente quando o silêncio da noite tomava conta. Eu ouvia vozes, ouvia conversas inacabadas, e por vezes, eu ouvia o choro de uma criança. Uma noite já exausto de tantas noites mal dormidas, eu resolvi me confrontar com aquilo que eu estava sentindo. Eu decidi ficar na sala no escuro esperando algo acontecer. E não demorou muito. Eu senti uma presença atrás de mim com um peso invisível pressionando o meu peito. O ar ficou denso, e então eu ouvi de novo. Passos leves ecoando pela casa seguidos de uma risada infantil. Eu gerei o corpo rapidamente, mas novamente eu não vi nada. A sensação de rejeição era clara. A casa não queria que eu estivesse ali. Eu era um intruso em um lugar que pertencia àquela família, cujas vidas tinham sido tragicamente interrompidas. Naquela noite, no entanto, foi diferente. O frio era insuportável, e o cheiro de gás se intensificou, se tornando quase sufocante. De repente, eu ouvi claramente uma voz feminina vindo do final do corredor que dizia Essa casa não é sua. Luciano, meu coração disparou, e sem pensar duas vezes, eu peguei apenas o essencial e saí correndo da casa. Eu deixei tudo para trás, e no meio da noite eu abandonei o lugar que eu tanto quis transformar em lar. Naquele momento eu percebi que aquele espaço pertencia a eles, àquela família. O espírito deles ainda estava lá, preso entre aquelas paredes, e eu nunca teria paz ali, assim como eu sei que quem tentar viver naquela casa, jamais conseguirá, porque aquele lugar, mais do que uma simples construção, é um lugar que pertence àquela família. Muito obrigado ao canal por contar a minha história. O Gato Demoníaco Olá Luciano, meu nome é Francisco, e a minha experiência é a seguinte. Eu sou taxista, e ao longo dos meus anos de pista, eu vivi algumas situações curiosas e outras verdadeiramente assustadoras, quase sempre envolvendo os meus passageiros. Eu acho que todo taxista corre o risco de passar por coisas perigosas, e às vezes muito violentas. Afinal, entram pessoas no meu carro que eu nunca vi antes, e muitas vezes eu dirijo com as costas viradas para elas durante todo o percurso, sem saber se as suas intenções são boas ou ruins. Da mesma forma, meus passageiros podem pensar o mesmo sobre mim, já que eles também não me conhecem. Por isso, tantas histórias acontecem dentro de táxis. Eu me lembro de uma situação em particular, uma que me deixou praticamente sem palavras. Era noite, por volta das 10 horas, e eu estava na minha rota parado no ponto, como costumamos dizer. Obviamente, os táxis que estão à frente têm preferência para pegar os passageiros, mas naquela época eu estava passando por uma semana terrível. Havia pessoas doentes na minha família, e financeiramente as coisas não iam nada bem. Eu estava com a cabeça longe e completamente distraído. Eu desci do táxi, acendi um cigarro e comecei a fumar ali mesmo do lado de fora. Eu olhava para o alto sem interagir com os meus colegas, que sabiam que eu preferia ficar sozinho. Foi então que eu senti alguém abrir a porta do carro e se sentar no banco de trás. O carro balançou levemente, e isso era fácil de notar. Mesmo assim, eu não olhei. Eu escutei a porta se fechar e eu continuei fumando. Era óbvio que um cliente havia entrado e estava sentado no banco traseiro. Depois de terminar o cigarro, eu entrei novamente no táxi. Eu estava cansado de pensar nos meus problemas, e como eu disse, eu estava tão distraído que eu nem sequer me dei o trabalho de olhar para trás. Eu apenas perguntei, para onde vamos? Uma voz feminina respondeu, pelo timbre, ela parecia ter uns 25 ou 30 anos. Eu dei partida no carro e ela pediu para que eu a levasse até o centro. Eu saí da fila, e enquanto eu dirigia, o rapaz que organizava os táxis no ponto, fez sinal para saber para onde eu estava indo. Eu apenas fiz um gesto com o braço, indicando que eu já estava indo embora com o passageiro. Eu sabia que ele ia me chamar a atenção, pois eu deveria respeitar a ordem de chegada para pegar passageiros. Mas, sinceramente, eu não me importei com isso naquele momento. No caminho, eu perguntei à mulher em que parte do centro ela gostaria que eu a deixasse, ou se ela preferia algum ponto específico. Ela respondeu que queria descer algumas ruas antes de chegar à praça principal. Eu achei isso estranho, já que aquelas ruas são conhecidas por assaltos frequentes, e isso acendeu um alerta na minha cabeça. Eu decidi então olhar pelo retrovisor, preocupado com a situação. Então, meus amigos, para minha surpresa, eu não vi ninguém. Eu me ajeitei de leve no banco, ajustando o retrovisor para tentar enxergar melhor quem estava atrás de mim, mas não havia ninguém visível. Eu comecei a ficar muito nervoso. Talvez fosse alguém que não sabia da fama perigosa daquele lugar, e eu pensei em avisá-la para ser cuidadosa. No entanto, quanto mais eu tentava enxergar, mais desconcertado eu ficava. Eu movi o retrovisor com a mão de um lado para o outro, e nada. E foi aí que eu perguntei novamente, para onde mesmo você quer ir? E a mesma voz respondeu, ao centro, por favor. Naquele momento eu parei o táxi imediatamente e olhei para trás. Luciano, o que eu vi, me deixou em choque. Sentado no banco de trás, havia um gato, cinza, com listras negras. Seus olhos eram perturbadores, injetados de sangue, quase saltando de suas órbitas. Ele me olhava com um olhar diabólico, e antes que eu pudesse reagir, o gato saltou em minha direção. Felizmente o encosto do banco bloqueou a maior parte do ataque, mas ele ainda conseguiu me arranhar no ombro. Eu saí do carro em um pulo, parando ali mesmo na rua. Para o meu azar, aquela área era um pouco movimentada e quase não passavam outros veículos por ali. O gato desceu do carro e sentou-se bem na frente da porta, enquanto o motor do táxi ainda estava ligado. Eu tentei espantá-lo com cuidado, mas eu senti um medo irracional, embora eu me envergonho um pouco de admitir isso. Eu bati os pés no chão, mas o gato não se mexia, ele apenas me olhava, movendo a cauda de um lado para o outro. Agora, eu tinha certeza. Aquilo não era um gato comum. Eu tentei espantá-lo novamente, e quando eu me abaixei para pegar um graveto, o gato rosnou e isso foi o bastante para mim. Claro que eu nunca machucaria o animalzinho. Eu apenas queria cutucá-lo para ver se ele se assustava e saía. Então eu corri para longe, e felizmente, naquele momento, uma moto passou por mim. Eu fiz sinal para o motociclista parar, e para minha sorte ele parou. Eu expliquei que havia sido atacado, e o homem foi comigo até o táxi. Quando chegamos lá, o gato havia desaparecido, e o táxi estava do jeito que eu havia deixado. Eu pedi ao motociclista que me ajudasse a revistar o carro, porque eu temia que o gato estivesse escondido em algum lugar. Mas depois de uma busca completa, sob os bancos, no porta-mala e em todos os cantos, nós não encontramos nada. Eu agradeci ao motociclista, e eu saí daí como uma alma que foge do diabo. Quando eu cheguei de volta ao ponto, o rapaz que organizava os táxis me perguntou para onde eu havia ido, já que o meu carro não tinha vidros escurecidos, e ele podia ver claramente que eu não tinha nenhum passageiro. Eu não soube o que dizer. Eu apenas disse que eu havia passado por algo estranho, e que eu não podia mais trabalhar naquela noite. Ele entendeu, e me deixou ir. Quando eu cheguei em casa, Luciano, eu me ajoelhei e eu comecei a rezar. Desde então eu rezo todas as manhãs e todas as noites, pedindo para nunca mais encontrar com aquele gato demoníaco. Essa foi a minha história. Muito obrigada a todos por escutá-la. É hora de seguir em frente. Saudações, Luciano e amigos do canal. Eu me chamo Leonardo Araújo, sou da cidade de Cariacica, no Espírito Santo. Eu sou inscrito no canal há pouco tempo, o suficiente para me sentir à vontade para narrar um fato que mudou a minha vida e a vida da minha filha para sempre. Essa é a minha história. Foi um episódio doloroso da minha vida, mas foi algo que faz parte da minha existência. Eu estava casado fazia quatro anos. A vida não era perfeita, mas ao lado da minha maravilhosa esposa, tudo parecia estar bem. O nome dela era Angélica. Nós tínhamos a nossa casa, um carro e um cachorro. Apesar do dinheiro não estar sobrando, nossas contas eram sempre pagas em dia. Estávamos pensando em ter um filho e dar um grande passo na nossa relação. Como sempre, para Angélica, tudo tinha que ser bem planejado e bem pensado. Então, depois de algumas contas feitas, decidimos que realmente estava na hora de tentarmos ter um filho. Então, ela resolveu fazer alguns exames médicos para ver como estava a saúde dela e para ver a melhor hora para ela engravidar. Tudo estava perfeito e nós fomos em frente. Pouco tempo depois, ela estava grávida. Tudo estava indo muito bem no começo da gravidez. Tudo corria de acordo com o planejado. A barriga dela ia crescendo com o passar dos meses, assim como a nossa felicidade. Mas com o tempo, apareceram algumas complicações. Ela tinha problemas com as variações na pressão arterial e, às vezes, tinha sangramento. No final da gravidez dela, foi que o pior aconteceu. Depois de um final de semana inteiro sentindo dores no abdômen e alguns desmaios, ela entrou em trabalho de parto na segunda-feira à noite. Luciano, infelizmente, ela acabou falecendo durante o parto. Mas o nosso bebê conseguiu nascer sem problemas. Eu era pai de uma linda menininha. Apesar da felicidade que a nossa filha me trouxe, eu acabei entrando em depressão. A minha família e a dela tentavam ajudar do jeito que podiam, mas eu realmente estava sentindo muita falta da minha esposa. O tempo passou e eu me fechei para o mundo, dedicando todo o meu tempo para minha filha. Eu vivia e trabalhava por ela a partir daquele dia. O tempo foi passando e a minha pequena Angélica, eu dei o nome da mãe para ela, foi crescendo forte e saudável. Mas eu sempre notei algo de estranho nela. Às vezes, eu a pegava rindo sozinha e encarando um ponto fixo na parede. Ela foi crescendo e com um ano e meio começou a falar aquela linguagem dos bebês. Sempre que ela estava sozinha, ela falava muito. Ela também ficava correndo sozinha pelo apartamento como se estivesse brincando de pega-pega. Eu sempre pensei que esse era o comportamento de uma criança saudável e eu estava contente com isso. Quando ela começou a interagir com as outras crianças, ela notava que as outras tinham mãe e ela não. Eu acabei explicando da melhor maneira possível para uma criança de 4 anos por que ela não tinha mãe. Ela acabou aceitando e se acostumando com o fato e continuamos com a nossa vida juntos. E então, algo muito estranho e ao mesmo tempo maravilhoso aconteceu. A minha pequena Angélica já estava com 6 anos quando, em uma sexta-feira à noite, quando eu cheguei cansado do trabalho, eu me sentei para conversar um pouco com ela, como eu sempre fazia. Ela me contou como havia sido o dia dela na escola e o que ela tinha feito durante a tarde. Depois da conversa e do jantar, eu botei ela para dormir e também fui para a cama. Luciano, durante a noite, eu acordei com alguém passando a mão nos meus cabelos. Eu achei que fosse a minha filha e, sem abrir os olhos, eu falei para ela ir para a cama, pois já estava tarde. Então, o carinho parou, mas como eu não ouvi o som dos pezinhos dela indo para o quarto, eu abri os olhos esperando vê-la de pé ao lado da minha cama, mas não tinha ninguém lá. Então, eu me levantei e fui até o quarto dela e vi que ela estava dormindo profundamente. Então, eu voltei para a minha cama e me deitei para dormir de novo. Quando eu estava quase dormindo, eu senti um calor na minha mão, como se alguém a estivesse segurando. Eu abri os olhos assustado, mas não tinha ninguém lá e, quando eu mexi a mão, aquele calor sumiu. Eu achei que devia estar com muito sono e que já estava imaginando coisas, então eu fechei novamente os olhos, virei para o outro lado e dormi. A noite seguiu sem mais nada de estranho e eu só acordei na manhã seguinte. Quando eu fui ao banheiro para lavar o rosto, eu notei que a minha aliança não estava mais no meu dedo. Eu achei isso muito estranho, já que eu nunca a tirava do dedo e, inclusive, com o tempo eu a vi engordado um pouco e a aliança praticamente estava travada no meu dedo. Era realmente muito difícil tirá-la e praticamente impossível ela escorregar para fora do meu dedo. Eu voltei para a cama e comecei a revirar o lençol e o cobertor procurando por ela. Então a minha filha entrou no quarto e perguntou o que eu estava fazendo. Quando eu falei que eu estava procurando o meu anel, ela foi direto para o meu criado mudo e falou É esse aqui, segurando a minha aliança. Quando eu a olhei segurando aquela aliança, eu senti um frio subindo a minha espinha. Como ela tinha ido parar lá? Então eu notei que ela estava parada em frente a uma foto da mãe dela que eu tinha em um porta-retratos em cima da mesinha. Nesse momento, eu me lembrei do carinho na noite anterior e do calor na minha mão e os meus olhos se encheram de lágrimas. Então eu entendi tudo. Era hora de seguir em frente. A minha amada Angélica tinha vindo me fazer uma visita para me mostrar que já estava mais do que na hora de eu voltar a viver. Depois disso, eu guardei a aliança e resolvi que já estava na hora de arrumar uma mãe para minha querida e amada filha. Pouco tempo depois, eu acabei conhecendo a professora da escola dela, que eu não sei porquê ela insistia tanto para que eu conhecesse e nós acabamos nos apaixonando. Hoje somos uma família feliz novamente e a minha querida Angélica já está com 12 anos. Ela e a minha esposa realmente se amam e se tratam como mãe e filha. Eu não sou muito de acreditar em fantasmas, mas eu acredito que a minha falecida esposa teve muito a ver com tudo isso e depois de muito procurar, acabou achando alguém que ela achava que seria capaz de me amar e amar a nossa filha. Até hoje eu acredito que ela foi quem fez a minha filha insistir tanto para que eu conhecesse a sua professora. Dois Anjos Enviados por Deus Olá Luciano e amigos, eu sou o ouvinte assídua do seu canal. Já maratonei quase todos os vídeos ouvindo-os enquanto estou limpando a casa e hoje eu resolvi mandar um dos vários relatos sobrenaturais que eu vivi no decorrer da minha vida. Eu não vou dizer o meu nome porque eu tenho várias histórias que aos poucos eu vou mandando e que podem incomodar as pessoas da minha família que não acreditam no sobrenatural por serem evangélicas. Eu sou de São Paulo, eu moro em Mauá, no ABC Paulista e tenho 40 anos. No ano de 2012, eu trabalhava em uma clínica hospitalar de pronto atendimento onde os pacientes aguardavam para serem consultados e às vezes chegavam pacientes que precisavam ser encaminhados para algum hospital devido à gravidade dos problemas que eles apresentavam e então era eu quem solicitava as ambulâncias para a remoção desses pacientes. O horário de atendimento da clínica era das 8 da manhã às 6 da tarde porém muitas vezes a ambulância demorava horas para chegar fazendo com que a gente precisasse ficar depois do horário junto com o paciente até ele ser transferido. As pessoas que trabalhavam nessa área da clínica faziam um revezamento e nesse dia era eu quem tinha que ficar aguardando as emoções. Nesse dia, a ambulância só foi chegar por volta das 9 horas da noite e só depois que ela seguiu com o paciente para o hospital foi que eu pude ir embora. Da clínica até a rodoviária onde eu pegava o meu ônibus eram cerca de 10 minutos de caminhada no máximo porém havia um trecho bem escuro em uma rua que dava acesso à rodoviária. Eu então troquei de roupa, peguei a minha bolsa e bati o meu cartão. Eu vinha caminhando e então passei pelo primeiro cruzamento e no segundo o farol abriu e um carro passou na minha frente. Eu não notei nada de diferente. Quando eu estava próximo a esse trecho eu notei um carro parado do outro lado da rua bem longe de onde eu estava e quando eu me aproximei uma moça e um rapaz que estavam dentro do carro me chamaram. De início, eu achei que eles queriam me pedir algum tipo de informação. Luciano, graças a Deus eu nunca fui assaltada então eu não sei como eu reagiria em uma situação dessas. Eu sou muito inocente nesse sentido e como eu sou uma pessoa bem prestativa as pessoas me chamam e eu simplesmente vou sempre com o intuito de ajudar de alguma forma. Eu então voltei, me aproximei do casal e eles me perguntaram se eu conhecia aquele homem que estava dentro do carro que havia passado por mim no farol. Eu estranhei a pergunta e respondi que não e inclusive perguntei Que moço? A mulher que estava dentro do carro me disse É melhor você tomar cuidado Eu acho que aquele moço vai te fazer algum mal essa noite Você quer uma carona? Diz pra gente pra onde você vai que a gente leva você. Eu respondi que ficaria um pouco mais à frente próximo a uma praça que havia na região. O impressionante foi que de uma forma que eu não consigo explicar e nem entender eu confiei neles e entrei no carro. Quando estávamos lá dentro a moça me disse Eu sei que aquele homem estava dando a volta no quarteirão e ia ficar te esperando lá na frente no trecho escuro da rua. Eu tenho certeza de que hoje você iria desaparecer se a gente não te ajudasse. O homem que estava no volante disse Vamos passar bem devagar por aquele trecho escuro porque eu tenho certeza que ele vai estar lá esperando você. Nós fomos e quando passamos por aquele trecho realmente havia um carro parado lá e dentro do carro aquele homem parecia estar ansioso à espera de alguém. A moça então falou Eu sabia Eu vi na cara daquele homem quando ele passou por você. Luciano aqueles dois foram os anjos na minha vida naquela noite. Quando nós chegamos em frente à praça eles pararam o carro e me disseram que eu podia ir pois eu estava em segurança. Eu desci do carro me despedi daquele casal e fui caminhando apressada em direção à rodoviária. Até hoje eu não entendi o que aconteceu comigo naquela noite. Eu não sei quem era aquele homem no carro e nem por que ele estava espreita naquela rua escura esperando por mim. Também não faço a mínima ideia de quem era aquele casal que me deu carona e me livrou do mal naquele dia. Eu nunca mais os vi e também não sei como eles sabiam do perigo que eu estava passando. Será que eles eram anjos enviados por Deus? Boa noite Luciano e amigos e muito obrigado por relatar a minha história. Depois com o tempo eu vou mandando outros relatos aqui no seu canal. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro e contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Atendendo um chamado de Deus Olá Luciano e inscritos desse canal que eu amo. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo durante a minha residência em um hospital em Guarulhos na Grande São Paulo. É uma história curta porém verdadeira. Quem trabalha em hospital sabe que durante o plantão nós temos um tempo para dormir um período de descanso que é mais que natural pois muitas vezes os plantões podem durar 12, 24 horas ou até mais. Por isso quem não sabia desse detalhe não estranha o fato de eu dizer que eu estava dormindo na sala de sutura quando isso aconteceu. Eu estava quase cochilando quando eu ouvi alguém me chamando pelo meu nome. Quando eu abri os olhos eu vi uma mulher de pé de frente para a maca onde eu havia me deitado segurando o meu jaleco. Ela então me disse doutora acabou de dar entrada uma jovem comparada a cardiorrespiratória ela precisa da senhora. Em seguida ela pôs o jaleco em cima da maca abriu a porta e se foi. Amigos eu não conhecia aquela mulher eu nunca a havia visto naquele hospital mas isso também é normal em um hospital grande como esse são vários profissionais trabalhando e são muitos plantões muitos residentes estagiários circulando e nem o fato dela estar ali usando um vestido florido me fez estranhar a presença dela. Eu então vesti o meu jaleco e fui correndo para a emergência. Luciano quando eu cheguei a sala vermelha estava vazia e apenas depois de alguns segundos foi que o maqueiro chegou trazendo a mulher que estava em parada respiratória. Deu para ouvir o barulho da maca sendo empurrada pelos corredores enquanto ele gritava a plenos pulmões parada parada ele entrou dentro da sala com um estrondo e quando ele pôs a maca exatamente na minha frente eu senti a minha espinha se arrepiar por completo quando eu vi deitado inconsciente naquela maca a mesma mulher que havia me acordado na sala de sutura onde eu dormia. Eu senti as minhas pernas bambearem na hora e o meu coração disparou de uma forma que eu cheguei a ficar tonta eu pensei que eu fosse desmaiar imediatamente eu comecei os procedimentos mas ela parecia não querer voltar o pulso dela estava quase sumindo e a cada minuto que passava eu ficava cada vez mais nervosa eu comecei a chorar coisa que raramente acontecia pois nós somos treinados para controlar as nossas emoções e não deixá-las interferir no nosso trabalho quando eu me dei por mim eu estava sentada sobre a barriga dela fazendo massagem no coração depositando todo o peito do meu corpo ali mas nada nada parecia surtir efeito quando eu senti que eu estava prestes a perdê-la eu diante dos olhares das enfermeiras e do maqueiro que estavam me observando atônitos eu abri os olhos dela com os dedos e eu disse se era para morrer por que você foi lá me chamar por que você precisava de mim aqui e Luciano eu juro pelo Deus que está lá no céu e que me mantém de pé que nesse momento ela voltou os batimentos foram aumentando e a pressão se estabilizou eu me sentei no chão da sala e abracei os joelhos chorando muito e agradecendo a Deus por ter conseguido trazer aquela mulher de volta eu me senti um instrumento poderoso usado por ele e eu percebi que se eu tivesse vivido a minha vida inteira apenas para salvar a vida daquela mulher ela já teria valido a pena Deus é maravilhoso e sua glória é plena refrigera a alma e é por causa da misericórdia dele que eu me levanto todos os dias pela manhã que eu me levanto eu me levanto Tchau, tchau.